Rapaziada, seguinte, vim deixar o passageiro aqui no Emelinho, no Matarazzo, na quebrada do Torugo, rapaziada. E é o seguinte, mano, já que eu tô aqui, mano, vou dar uma passada aqui na rua aqui da Mansão Maromba, família. Será que vai ter alguém aí, mano, do lado de fora? Ó, essa rua aqui é da Mansão Maromba, hein? A Mansão Maromba. Acho que essa casa aqui, ó, essa aí é a do Toguro, essa casa aí, e a Mansão é aqui, família, ó. Mansão Maromba. Aí, ó, Mansão Maromba, família. Aí, ó, passamos. Na quebrada do Torugo, fio. É, família. Quebrada do Torugo. Mansão Maromba. Queria passar aqui só pra gravar pra vocês, galera. Ficar registrado aqui no canal a gente. Passando de frente da Mansão Maromba. Galera, vocês viram aí no vlog anterior a corrida que eu gravei? E é o seguinte, família. Essas corridas assim, ó, que a galera não coloca número e tal, vocês podem ter certeza que é na quebrada, tá ligado? Quebradinha. Então, aquele tipo de corrida que eu fiz ali, galera, eu não recomendo ninguém fazer, tá ligado? Mano, primeiro, é corrida de iniciante, certo? Segundo, mano, é no local que não tem número, beleza? E terceiro, mano. Cê é louco, véi. Quebradou na monstra e ainda por cima um moleque mijado ali, mano. Sentou no meu banco. Por isso que ele tava de pé ali, mano. Eu acho, sei lá, véi. Ó, rapaziada, vou falar um trem pra vocês, mano. Vocês que é novo aí, não é só pegar e meter marcha na boneca, não, mano. E fazer filho e deixar por aí, não, tá ligado, galera? Mano, tenha consciência, família. Quando você sair aí com a mina aí, mano. Vou fazer o tê-tê-tê, mano. Encapa o boneco, véi. Pelo amor de Deus, não faça filho pra deixar largado por aí, não, tá ligado? Tô falando isso aqui pra vocês de perto aberto, tá ligado, família? Porque, mano, filho não é você fazer e deixar largado no mundão, não, tá ligado, família? Olha, eu vou falar pra vocês, mano. Menina nova com dois filhos, cê tá doido, filho. Meu Deus do céu, galera. Fiquei indignado. Fiquei indignado, certo, família? E no cu das crianças. Criança mijada, véi. Pelo amor de Deus, galera. Eu ia dar nota 1 pra ela lá, mas... Mano, poderia ter dado a nota 1. O que vocês acham? Eu não dei nota 1, mano. Tá ligado? Porque tem situações piores, mano. Tem situações piores, família. Pra ser sincero pra vocês. Mas, enfim, mano. O videozinho de hoje é pra falar pra vocês, mano, tá ligado? Tenha mais consciência, tá ligado, família? Você é jovem, você é novo. Vai sair com a mina, mano. Se previna, tá ligado? Não faça filho à toa, tá ligado? Filho é uma coisa muito séria, galera. Filho é uma coisa muito séria, cara. Tem casos aí que eu vejo, mano. As meninas novas, mano. Com 3, 4 filhos, véi. Tá ligado? Aí coloca filho no mundo pra sofrer, véi. Pra quê, galera? Pra que isso, véi? Tá ligado? Então se previna aí, mano. É culpa da mulher, mano. É culpa da mulher, mano. Mas também é culpa do homem que só chega lá e mete marcha na boneca e foda-se, tá ligado? Toca o foda-se. Coloca no mundão. E o mundão que vai criar, tá ligado? Mas não é bem por aí, galera. É uma coisa que, mano... Criança, véi. Não pede pra vir ao mundo, tá ligado? Eu não pedi pra vir ao mundo. Você não pediu pra vir ao mundo, tá ligado? É... Não faça isso pra deixar, tipo assim, mano. A criança sofrer, tá ligado? No mundão, mano. É melhor nem fazer, tá ligado, família? Ou você tem um filho porque você quer, você gosta. Ou você não tem, mano. Você se previna, tá ligado? Vai sair, saiu no rolê, achapou um pouco, tá ligado? Ficou muito doidão e saiu com a mina, mano. Mesmo assim, véi. Caba o bichão e mete marcha, tá ligado? Mais um videozinho aqui, galera. Só pra desabafar mesmo. Eu fiquei meio assim, tá ligado? E também como eu tava ali próximo da mansão Maromba. Eu quis passar ali, né? Perto da mansão ali, pra gente ver como é que é lá. Eu nunca vi, eu só vejo pelo vídeo. Quem segue o Toguro aí, né? Nas redes sociais, no YouTube aí. É um cara influenciador muito forte aí na área da Maromba aí, certo? Então eu sempre acompanhei ele. Sempre vi os motivacionais dele. Sempre me serviu de motivação, tá ligado? Eu acho que aquele cara é muito foda. Uma vez eu ouvi ele falando que nem o pai dele acreditou nele, família. Nem o pai dele acreditou nele. E ele acreditou no que ele tava fazendo, galera. E deu certo, tá ligado? Falou que demorou cinco anos pra conquistar um vídeo de um milhão, cara. Imagina só todo mundo desacreditando de você. E você com a sua camerinha ali só gravando conteúdo pra internet, tá ligado? E os pessoal desacreditando, véi. Tá ligado? Mas o cara acreditou, mano. Ele partiu pra cima, tá ligado? Ele não ouviu que fulano falou, que ciclano falou, não, cara. Não, véi. Ele foi pra cima. Demorou, galera? Então é isso, mano. Só um videozinho aí só pra me desabafar aí, sabe? Me sentir vontade de desabafar aí, tá ligado, mano? E conscientizar vocês aí. Eu creio que tem uma galera jovem aqui no canal que tá chegando aí também. E, mano, não é só fazer filho, mano. Coloca isso na sua cabeça, tá ligado? Eu sou fruto de uma separação e eu sei o quanto que eu sofri. Eu sei o quanto é difícil, tá ligado? Você ser criado sem um pai, sem uma mãe ali do seu lado. Na hora que você precisar, você tem um pai, um homem amigo, tá ligado? É muito difícil, cara. É foda, véi. E aí você vê os seus amigos aí, né? Com a família bem sucedida, todo mundo bem, feliz, tá ligado? É foda, mano. Falar pra vocês, é difícil, galera. Mas enfim, mano. Só mais um desabafo aí pra vocês. Usem a cabeça, mano, tá ligado? Para as coisas boas. Que vai te levar pra frente, demorou? Tamo junto, solta o like, se inscreve no canal, compartilha e é nóis.